Vem, 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 vem sentando Vem, 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 vem fudendo Vem, 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 vem Vem sentando, vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem sentando, vem, 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 vem Vem fudendo, vem, 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 vem Vem sentando, vem, 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 vem Bate com a bunda quebrando Bate com a bunda quebrando Como é impressionante, cara Como vocês tentam me derrubar, cara Chega, já tô cansado Vou processar todos vocês Você pode ter certeza disso Não, deixa eu cantar, deixa eu cantar, por favor Deixa comigo, mano Dessa vez sou eu que vou mandar Olha o sábado, olha o sábado, não chegou Vou, vou embrazar Olha o sábado, não chegou Vou embrazar Eu vou pro baile, eu vou fazer O paz indo pra que tá Eu vou pro baile, eu vou fazer O paz indo pra que tá Ela vai subir, ela vai descer, ela vai sentar Ela vai descer devagarinho e vai sentar pro Ronaldinho Eu vou pro baile, eu vou pro baile Eu vou pro baile, eu vou pro baile Eu vou pro baile, eu vou pro baile Ela vai descer devagarinho e vai sentar pro